Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula de história. Estávamos estudando na aula passada o capítulo 4, falando sobre as grandes navegações, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a conquista dos navegadores. Eu havia sugerido para vocês, como atividade devolutiva número 1, a biografia de Bartolomeu Dias. Hoje eu vou deixar como reforço os exercícios diversos número 8, do número 1 ao número 10, e como atividade devolutiva número 2, vai ficar a biografia de Américo Vespúcio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esses grandes navegadores, suas conquistas, suas proezas, aquilo que fora conquistado por eles. Bom, então nós vamos dar início falando um pouquinho sobre Bartolomeu Dias, que vocês já devem ter feito a pesquisa. Bom, Bartolomeu Dias, estamos pensando aqui no século XV, um português, um navegador, que em 1488 consegue, através das suas viagens, a proeza de contornar o Cabo das Tormentas, localizado no litoral da África, que ele mesmo chamou de Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque a partir daí se abriam novos caminhos, uma nova rota marítima para o continente asiático. Então, o mar no Cabo das Tormentas, na costa da África, ele recebe esse nome justamente porque nessa região as águas eram muito revoltas, muito violentas. após o Cabo das Tormentas, havia um redemoinho que atraía, puxava as embarcações para o fundo do mar. Então, a maioria das experiências anteriores de navegação nessa região foram todas frustradas, porque os navios não tinham a tecnologia que existe nos navios, nas grandes embarcações dos dias atuais, e acabavam afundando. Então, submergiam e desapareciam. E isso gera uma lenda, um mito sobre o local de que todo mundo que passava por lá iria perecer. Além de Bartolomeu, a gente tem Cristóvão Colombo, já de procedência italiana, que era, podemos dizer assim, patrocinado, era pago pela Espanha para se lançar em viagens desafiadoras. Então, ele comandou a frota formada pelas caravelas Santa Maria Pinta e Nina, e ele chega aqui ao continente americano, no mesmo ano, em 12 de outubro. E ele acreditava, porque tamanha a distância e as condições de viagem, ele acreditava que havia chegado nas Índias. Por isso que os nativos que aqui na América foram encontrados, foram chamados de índios e recebem esse nome até hoje. Uma curiosidade interessante é que os homens, naquele tempo, apesar de se lançarem em grandes empreendimentos marítimos, muitas vezes terminavam seus dias esquecidos. Então, ele mesmo foi um exemplo, que morre pobre, sem saber que havia encontrado a América, e que a América, na realidade, não era o que eles pensavam. É porque a América é um grande continente. Aí, posteriormente, muitos anos depois, é que outro navegador italiano também, Américo Vespúcio, percebe o engano de Colombo, e a nova terra vai passar a ser chamada de América. Olha só. Então, ainda recebe o nome em homenagem ao segundo navegador, Américo Vespúcio, que, na realidade, quem encontrou primeiro foi Cristóvão Colombo. Bom, dando ainda continuidade a esse tema, em 7 de junho de 1494, no século XV, é assinado o Tratado de Tordesilhas, na Espanha. Então, Portugal e Espanha decidem dividir as terras que eram encontradas fora da Europa, porque ambos se achavam donos dessas novas terras encontradas. E é muito interessante que, depois, a França também vai querer questionar a possibilidade de chegar a terras americanas e se apropriar das terras. e até questionam onde está escrito que a América pertence à Espanha ou a Portugal. Então, o Tratado de Tordesilhas vem justamente para determinar a porção de terra que ficaria para cada um desses países. Então, a gente já sabe também que, com isso, praticamente, você tem quase que certeza absoluta de que o desvio da frota de Cabral no litoral da África culmina com o encontro de terras brasileiras de uma forma sem intencional. Mas isso é muito discutido, queridos, porque há uma corrente de historiadores que apregou ao mau tempo, às péssimas condições em viagens, e que, por isso, a frota de Cabral acaba se desviando. Além de Cabral, a gente vai ter também como outro navegador Vasco da Gama. Então, o Vasco da Gama já era português, foi o primeiro europeu a chegar, de fato, às Índias, atravessa o Oceano Atlântico e o Índico e chega a Calicut, na Índia, em 1496, abrindo o caminho, de fato, para as Índias. Então, na sua frota, contava com 170 homens, entre marinheiros, soldados, havia religiosos também, distribuído por outras embarcações. Ao sair de Portugal e chegar à Índia, fez a mais longa viagem oceânica, até realizada naqueles tempos, por um homem, e foi o percussor superior a uma volta completa ao mundo pelo Equador. Então, como eu já havia inicialmente comentado com vocês, eu deixo a atividade devolutiva número 2 para vocês falarem sobre a biografia agora de Américo Vespúcio, tá? E os exercícios para casa, exercício de verso número 8, do número 1 ao 10, ok? Um ótimo estudo para vocês. O que é isso? E aí E aí E aí Obrigado.